Música Tive que sair Sair e dizer Já vencei o mundo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em mamão Aqui na zona sul Eu me vi mais E não consigo Me lembrar sequer O alto perdão Daquela mulher A flor da noite Da boa noite A flor da noite Música Música Procurei remédio Uma fita urna Como a flor da noite Vai estar acontecendo No flagrão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se por um fim Música Música